Considerado a principal causa de morte evitável pela Organização Mundial da Saúde, o tabagismo pode provocar cerca de 50 doenças, incluindo o câncer. Neste 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, vamos falar sobre as consequências causadas pelo vício e como parar de fumar. Vamos saber mais também sobre os chamados fumantes passivos, aquelas pessoas que não fumam, mas são expostas à fumaça do cigarro. Abraça você também essa causa, o programa está começando. Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, o Dia Mundial Sem Tabaco faz um alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. A epidemia global do tabaco mata quase 6 milhões de pessoas por ano. Mais de 600 mil são fumantes passivos, pessoas que não fumam, mas convivem com quem fuma. Se nada for feito, estão previstas mais de 8 milhões de mortes por ano a partir de 2030. E mais de 80% dos casos serão de pessoas que vivem em países de baixa renda. Para falar sobre isso, sobre o cigarro e como parar de fumar, nós convidamos a pneumologista pediátrica e médica sanitarista, Maria das Graças Rodrigues de Oliveira, a terapeuta cognitivo-comportamental, psicóloga e especialista em saúde pública e adolescência, Valéria Corrêa da Silva, a psicóloga Mabel Rabelo Santos e o professor Bruno Grossi. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença e bem-vindos ao Brasil das Gerais. Graça, para a gente começar, quais são os maiores males provocados pelo cigarro? Sim, são cerca de 55 doenças, 50, 55, dependendo do estudo. E essas doenças, em quase todos os sistemas orgânicos, você tem uma doença que é causada ou agravada pelo uso dos produtos do fumo. Não só o cigarro, que é o mais frequente, mas cachimbo, charuto, cigarro de palha, qualquer um. Camaco, de forma geral. Então, nós temos, por exemplo, 30% de todos os tipos de câncer. Entre os tipos de câncer, 90% são no pulmão. 90, desculpa, 90% dos casos de câncer do pulmão ocorrem em fumantes. Câncer de laringe, cerca de 95%. Câncer de bexiga, 40% e por aí vai. Nós temos 25% de todos os casos de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral. Nós temos 85% dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema e a bronquite crônica. E uma série de outras doenças aí, que o tabaco causa ou agrava. Por exemplo, ele pode agravar asma, ele pode agravar outras doenças alérgicas, doenças cardíacas, etc. Com tantos males, assim, gente, eu acho que a pergunta que me veio à cabeça hoje é, por que começar a fumar? Por que as pessoas começam a fumar, na opinião de vocês, Mabel? Bem, quando a gente faz uma pesquisa, né, geralmente a fase de início, a introdução do comportamento abagista é na adolescência, né? É a fase em que está aberta a experimentar. A autoafirmação. É, afirmar a identidade, né? Então, aquele grupo, tem o poder do grupo também sobre o indivíduo que quer ser aceito, quer ser amado, né? E geralmente o grupo, ele tem fumantes e ele acaba experimentando também para estar inserido naquele grupo e afirmar a identidade dele como aquele ser que pertence àquele grupo, né? Foi com você assim, Bruno? Sim, foi sim. Eu comecei a fumar com 14 anos de idade, na adolescência, como a Mabel falou, e estava nessa fase de experimentar coisas novas, de começar a sair à noite com a turma, e as pessoas começam a fumar nessa época, a turma fumava. Achava bacana. Isso, isso. Tem a pressão do grupo para você fumar, né? Também, também, exatamente. Aí quando viu, já estava fumando. Exatamente. Aí quando viu, já estava fumando, já estava fumando um maço por dia, e as coisas aconteceram muito rápido. E a família, na época, falava alguma coisa, aí o adolescente fuma muito escondido, né? Quando você é adolescente, você acaba fumando muito escondido, né? E eu fumava escondido sim, eu ia para um espaço da minha casa, que os meus pais não viam, mas eu acho que é muita inocência também pensar que você vai fumar e ninguém vai saber, porque é pelo próprio cheiro que você carrega consigo mesmo. E que no dia que você quiser, você vai parar, né? Exato. Porque quem começa pensa assim, né? Exato. Ah, eu vou fumar, vou tirar uma onda aqui, e no dia que eu quiser, eu paro, mas não é bem assim, né, gente? É importante colocar que a Organização Mundial de Saúde hoje considera o tabagismo uma doença pediátrica, porque 90% dos fumantes ficam dependentes da nicotina, que é a droga psicoativa. É, então, é uma droga extremamente pesada, que foi considerada droga pesada desde a década de 80 pela Academia Americana de Psiquiatria. Então, é uma droga que tem sua capacidade da dependência, é semelhante à da cocaína e do crack. Então, é mais do que a maconha, é mais do que o álcool, né? Então, é muito forte. Outra coisa, então, 90% ficam dependentes dos fumantes, ficaram dependentes entre 10 e 19 anos, né? E é importante também dizer o seguinte, que de cada dois que experimentam, um vai ficar dependente. Tamanha é a capacidade de adicção, de dar dependência a essa droga, né? É importante também considerar isso que vocês falaram, é muito importante, e a questão do exemplo dentro de casa. Quando os pais fumam, não é? E os irmãos mais velhos, avós, geralmente 70% dos fumantes, quando começaram a fumar, às vezes, havia fumantes em casa. Algumas estatísticas mostram isso. Temos o componente genético, que hoje parece que, em cerca de 50% dos casos, não só do tabagismo, quanto do alcoolismo, há componentes genéticos também, além da questão do exemplo dos pais, tem essa questão, né? E, então, isso tudo é muito importante. E outra coisa é o seguinte, o cérebro do adolescente, ele não está totalmente formado, vai ser só em torno de 20 anos de idade, mais ou menos, que vai se formar uma área lá, que chama amígdala cerebral, então, ele não está pronto nem do ponto de vista anatômico, da formação mesmo do cérebro, e nem tão pouco psicológico, que ele ainda não está desenvolvido, ele é um ser intermediário entre a criança e o adulto, né? Então, agora, nós não podemos deixar de falar sobre a estratégia perversa da indústria de tabaco, né? Que ela faz tudo para poder, todas as propagandas que hoje, felizmente, estão banidas de quase tudo, né? Da televisão e tal, então, tem filmes, programas com gente fumando, novelas, mas, assim, que não pode mais... Mas cada vez menos. É, então, fazem tudo para poder associar o tabagismo ao que eles mais querem, ser adulto, glamour, sensualidade, né? E tal. E hoje, é importante também dizer o seguinte, como está muito proibido, estão proibidos propagandas, está proibido fumar em qualquer lugar fechado, hoje a indústria de tabaco, ela está focando na embalagem, no maço, né? Então, maços atraentes, latinhas, coisas que atraem... Mas tem aquelas fotos horríveis, né? Mas tem, nós temos, em alguns países... O que pode ser provocado pelo celular. É, não, naquela, na verdade, as fotos, elas, as advertências escritas e as fotos, já são uma, uma contra, contra, como que eu digo, uma... Exatamente o contrário, né? É, para mostrar para o adolescente, é, porque as propagandas antigas, que mostravam um rapaz com moça bonita, a pessoa subindo, fazendo alpinismo... Cavalos, né? Isso, os calbóis, ali, o bono... Sendo que o tabagismo, o uso do tabaco, ele leva a alterações cardiovasculares, então, a problemas do condicionamento físico e leva a impotência também, né? Então, eram propagandas enganosas. Então, hoje, são as propagandas o que pode acontecer. Mas, mesmo assim, hoje, a gente sabe, a indústria está tentando, né? Outra coisa é a questão do cigarro ficar nos pontos de venda. Os pontos de venda, o fumo, o cigarro, os machos de cigarro, ficam juntos de balas, bombons, biscoitos e chocolates. Na boca do caixa. Na boca do caixa, o alvo do desejo das crianças e adolescentes. E é bom dizer que, no Brasil, já tem dois projetos de lei no Senado, parece que um é na Câmara, sobre, na Câmara dos Deputados, sobre a questão das embalagens padronizadas, que já foram, estão sendo usadas na Austrália, que são embalagens que não têm atrativo nenhum, além das figuras, elas são de cores muito cinzentas, cores que não têm nada de atrativo, porque até numa cor verde, uma cor branca, a pessoa é levada a pensar que aquele cigarro é mais light, é isso, é aquilo, faz menos mal. Então, isso, essas embalagens padronizadas, estão em projeto de lei do Brasil. E outra coisa que a gente defende é que o fumo, os maços, sejam retirados dos pontos de venda, que fiquem escondidos. Porque é uma droga legal que pode ser vendida. Exatamente. E o mais tem uma coisa, que ele é vendido, né? Não se respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, o adolescente chega no bar para comprar bala, se ele fuma, é oferecido cigarro e é vendido livremente, não tem essa questão. Então, é proibido por lei, mas essa lei nos bares, ela não é cumprida. A não ser que você tenha um dono consciente, né? Apesar da lei agora, em vários lugares fechados, restaurantes e bares, de serem proibido o uso do cigarro. O que eu acho que, para muita gente, agradou muita gente, mas, por outro lado, os fumantes se sentiram muito discriminados, assim, né? Porque eles têm que ir para um fumódromo, para um cantinho. A minha sensação é que está cada vez mais fora de moda fumar. Isso faz parte da estratégia do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, desnormalizar o uso dos produtos do fumo. Agora, é importante dizer que o fumódromo está proibido no Brasil. Não pode mais fumar em locais fechados, locais semi-fechados, se tiverem uma parede, uma marquise, um todo, tanto que o símbolo dessa lei, 12.546 de 2011, é um todozinho mostrando que não pode fumar de baixo. Qualquer lugar, com uma parede que seja fixa, divisória, fixa ou provisória, é considerado local fechado na lei brasileira. Isso porque você obriga quem está do seu lado e não fuma a fumar, na condição de fumante passivo? Sem dúvida. Nós sabemos, por exemplo, que garçons, né? Tem muito, tinham, né? Quando podiam fumar, muitos sintomas respiratórios, tinham um infarto do miocárdio, né? Imagina a quantidade de fumaça ali que eles inalavam. O fato de eles estarem, não vão deixar. E respirando, né? A fumaça inalada pelo cigarro, eles eram fumantes passivos, né? Estavam suscetíveis, não porque eram ativos, mas até acometeram o câncer, por exemplo, que está ali anos trabalhando, horas, enquanto for calcular isso daí, muito tempo, né? Como fumante passivo. Mas o impacto no fumante passivo, ele é menor, né, Doutor? Do que na pessoa, no fumante ativo. Depende. Mas tem consequências também? Sem dúvida, né? Várias. Mas é importante dizer o seguinte, o fumante passivo vai depender de quantas horas ele fica com o fumante, qual o sistema de ventilação, se tem corrente de ar, se não tem, uma série de coisas, né? Mas nós sabemos, a questão do fumo passivo começa, por exemplo, a gente, eu gosto sempre de falar que começa na gravidez. Quando a mãe grávida fuma, né? Além de vários problemas da gravidez, sangramento, aborto, passo prematura, etc., né? Nós temos a questão do feto, né? Baixa o peso de nascimento, a criança tem um risco, somente nos primeiros cinco anos de vida, de pneumonias, broncopneumonias, bronquiolites, o risco de início precoce da asma com crises mais graves. Então, assim, internações e aumenta a mortalidade. E aumenta a chance desse bebê vir a ser um fumante na sua idade adulta? Não, isso não está, isso não tem dados para dizer isso. Outra coisa... Mas se a gente for pensar, desculpa, Graça, se interromper, né? Que é um comportamento aprendido, se a mãe é uma fumante, né? Sem dúvida. Então, o fato dele estar nesse ambiente, né? Ele vai observar e vai aprender. Então, futuramente, ele será um adolescente que, com certeza, vai para o comportamento abagista. Ou um contrário disso, porque na minha casa, meu pai fumou muito. Graças a Deus, hoje ele parou. E nenhum dos filhos, somos quatro, quis fumar, porque eu acho que era aquela fumaça ali o tempo todo, que todo mundo cresceu, querendo ficar longe, com a versão, com a tendência que ele aprenda o comportamento e repita. Funcionou o contrário, né? A maioria das vezes. Eu não quero isso para mim, a gente ainda ficava xingando. O que pode acontecer nessa criança, né? Cuja mãe fumou na gravidez, é a questão de alterações da inteligência, baixa de inteligência, algumas pequenas reduções de QI, etc. Alterações de comportamento, hiperatividade, quanto mais se estuda, mais se vê essas coisas, né? E outra coisa é o seguinte, você sabe hoje que quando uma mãe, uma grávida, não fuma, mas o esposo fuma alguém muito perto, já há detecção de substâncias do tabaco, no líquido amniótico dessa mãe. Que loucura, gente! Então, nós temos isso. E outra coisa, as crianças também, que mesmo que a mãe não tenha fumado na gravidez, muitas mães param na gravidez e voltam depois. Ou uma outra pessoa de casa fuma, tem todas essas doenças respiratórias. Uma coisa seríssima é a morte súbita infantil, né? Que é quando a mãe fuma na gravidez ou quando há fumantes, nos primeiros anos, a criança pode aparecer morta, sem doença nenhuma, no berço, né? É uma coisa muito trágica, né? E outra coisa, há vários estudos, era um estudo muito importante, foi feito por um japonês que estudou mais de 90 mil mulheres e entre elas tinham aquelas que os maridos eram fumantes e as que não eram fumantes e nem os maridos. Então, o risco, né? Muito alto de 30% dessas mulheres ter câncer de pulmão também. Ou seja, gente, não vale a pena fumar. Estamos no primeiro bloco, mas já chegamos aqui a essa conclusão que, na verdade, já é sabida aí por todo mundo. E ainda tem muito pra conversar. Continue com a gente, mas eu tenho que fazer agora uma pequena pausa. É rapidinho. Não sai daí. Não sai daí.